É galera, eu falei, eu falei, eu falei e aconteceu pets voadores aqui no PKHD, mas calma, calma que não é só isso, a pet shop também vai atualizar É isso mesmo, fica ligado que eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então não se inscreve e bora pro vídeo É meus queridos, estão preparados pra saber todas as novidades? Não, vocês estão preparados, não, tá preparado mesmo Então se prepara, se prepara porque, ai meu Deus do céu, os pets voadores vão invadir o mundo do PKHD É isso, tá confirmado, daço, tá super confirmado, tá, eu tenho imagens também dos pets É meu querido, tem pet ali muito especial, aliás, tem pet que ele é, cara, ele tem armadura, é isso que você ouviu meu querido Ó, vou falar mais, vou falar mais, já tem pedaço dessa armadura no jogo, já vou botar também Nesse vídeo, meu querido, é muito especial esse vídeo Então, não perde tempo e já deixa aquele o que, aquele o que, aham, 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 aquele joinha, meu querido Uau, deixa aquele joinha, aquele blim, 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 é isso mesmo Porque, nesse vídeo de hoje, vocês vão descobrir todas as novidades Primeiro de tudo, aqui na Pet Shop vai ter atualização também, tá, os pet pods também vão ser alterados Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo E só digo, eu digo uma coisa agora Tá levando o pet pod X? Esquece, ele não vai existir mais Não vai existir mais Não, não, é verdade, não vai existir Vou explicar tudo isso, mas primeiro vamos ver essas maravilhosas imagens Olha os novos pets, se liga É, galerinha, olha os novos pets E eu acertei, hein, eu acertei Só tem uma thumb, uma capa, um vídeo hoje falando de um pet assim, né Hoje ainda, hoje, 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 hoje E olha só, quem apareceu aqui é um tucano Temos uma águia, né, eu acho que é uma águia Posso contar que é uma águia? Não sei Vocês me corrigem aqui nos comentários se eu estiver falando balão aqui Também temos um piriquito Um pipiquito, pipiquito Já selecionei o nome, é o pipiquito E temos aqui um... E agora? Não sei Não sei com o que ele parece Mas temos aqui um outro pet Um pombo? Será que é um pombo? Eu acho que é um pombo É, um pombo, pombo Temos um pombo E aqui temos uma mega águia, velho Olha, não, isso aqui Isso aqui é uma águia, velho Uma águia, não sei se eu... Tem outro nome Eu acho que tem uma águia Depois da águia tem o que? Não sei Mas essa aqui é especial E galera Galera, essa aqui, sabe o que me lembra? Tem isso no game Já tem isso no PKXD Eu já vou falar melhor sobre isso Porque todos esses pets aqui Vão aparecer no PKXD Na próxima atualização Que vai ser logo, tá? Quando o PKXD solta todos os spoilers pra gente A atualização fica muito próxima de acontecer Tá, galera? E lá atrás temos um pet Um pet pod diferenciado Tá? E vou falar mais Tem muita novidade na parte dos pets Tá, galera? Na parte de upar o pet Tá? Eu vou dar uma lida aqui pra vocês Breveamente Do que vai acontecer Tá? Ó Vamos aqui abrir outra imagem aqui pra vocês Já vou explicar isso aqui Galera Agora No PKXD Tá? Vai ser mudado a parte de Atualização de pets Ou melhor Tá? Todos os pets Vão ser possível ganhar Tá? Com o mesmo pet pod Ou melhor Não com o mesmo pet pod Tá? Mas agora Ó A gente consegue Comum Incomum Raro Épico Lendário Tudo no mesmo pet Tá? Vou explicar melhor pra vocês Ó Ó O cientista decidiu acabar com o pet pod X Dando a todos os jogadores a mesma chance de conseguir um pet lendário agora Então Vamos lá Vamos lá Temos aqui Um pet já esperando Esperando Ó Falta 10 horas Temos um outro pet aqui Para incubar também O que que seria incubar? Abrir Quando você clica em abrir Ele começa a correr o tempo aqui Tá? Então a gente pode ter vários pets aqui Ó Como temos aqui Pet mega Um pet pod normal Um pet super E também E também temos aqui Um pet pod mega Também que já tá abrindo Então Então é o seguinte A gente já pode ter que comprar Né Vários Comprar vários E ir abrindo o que a gente quer E tem mais uma novidade Muito legal Dos pets Cara Mas é isso galerinha Cara Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Agora E por isso Cara Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é importante Para você não perder nenhum vídeo aqui do canal Tá? Porque tem muita novidade Saiu atualização Vai vir muita coisa Então eu vou explicar tudo isso para vocês Quando atualizar também Já tô soltando os spoilers Porque recebi hoje isso Então fica ligadinho Que tem mais Tem mais Então Bora pro vídeo Continuando Bom Essa imagem aqui Alguns de vocês Pode não estar dentro Que isso Que isso Que que tá acontecendo Bom Galera Assim que você for Atualizando o seu pet Você vai ganhando pontos Tá? Agora Esses pontos A gente não sabe exatamente o que fazer Mas Aqui ó Vai aumentando Tá? Tem 60 pontos aqui E ele abriu bastante pet já Tá? Ó Aqui Tem um dog Passou pra adolescente E ele tá adulto Tá? Aqui tem um cachorro Um gato Que ele tá subindo Indo aqui pra adolescente E se ele subir Pra adulto Ele ganha um ponto Tá? Agora Não sabemos ainda Onde usar esses pontos O PKXD Pelo menos que eu vi aqui Não falou Sobre isso Sobre o que que dá pra fazer esse ponto Eu acho que Ou a gente vai abrir Né? Itens pro pet Vai abrindo novas opções pro pet Ou Ou A gente vai trocar por alguma coisa Esses pontos aí Ou vai liberando novos pets Bom É uma É uma teoria Tá? Eu não sei exatamente ainda Se você Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo O que que você acha que pode ser Também Tá bom? Também Tem uma parada muito legal Pra quem Acontece que o seguinte Bom Como eu também Tenho muito pet repetido Tá? Eu tenho alguns pets Aqui ó Até o poodle botou o nome dele Tem um pet aqui E tem um porco espinho Repetido E tem outros pets por aí Também Que estão repetidos Bom galera Pets repetidos É ruim né? É ruim ter pets repetidos Mas agora É muito Muito valioso Tá? Agora Eu vou ler aqui pra vocês Ó Fique de olho Pets repetidos Serão muito valiosos no futuro Adivinha Qual o motivo? Galera Eu não sei Tá? Mas tomara Tô torcendo Que esses pets repetidos Ou A gente Sei lá Junte eles né? Faça a fusão de dois E ele up mais rápido Ou a gente ganha Gemas Né? Por vender eles Cara seria incrível Seria incrível PKXD Por favor PKXD Coloca Coloca pra gente ganhar Gemas Nem que seja duas Três Por favor Por favor Seria muito interessante Eu apoio Essa ideia Né? De o PKXD Colocar gemas E você? Apoia Comenta aqui embaixo PKXD Bota Como Bota gemas Mais gemas Bota assim ó PKXD Bota mais gemas No PKXD Não Não Peraí Não Peraí Ficou meio difícil Bota assim ó PKXD Quero gemas É isso É isso Eles já vão entender Eles já vão entender Bom galera Um pouco disso Tá? Mas agora Tem uma coisa Principal Que eu falo pra vocês Vem pets Voadores Certo? Certo Agora é o seguinte O pet voador Ele só vai voar Quando ele chegar no level 3 Tá? É a dica Que eu já digo Pra vocês aí Quem será que vai ser A primeira pessoa A ter o pet No level 3 Que voa Faz-se incrível Eu tomara que seja eu Tomara que seja eu E ó Pra quem tava Duvidando Ó Aqui tem um pet Aqui No PKXD Que já tem uma Vamos dizer Uma roupinha Uma armadura Alguns de vocês Já devem ter lembrado Qual é E eu vou aqui Correndo Pra mostrar pra vocês Aqui ó Essa armadurinha Aqui ó Aqui ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui Sério Sério Cara Eu vou usar essa roupinha E vou ter aquele pet Na moral Porque cara É muito Muito parecido Muito mesmo Olha só Vai dizer Vai dizer Que não é parecido Cara É idêntico Olha aí Cara Igual Igual Então É um spoiler Já Do pet Porque ele tem armadura Então a gente vai Cara É armadurazinha Cara É muito parecido Muito parecido Mesmo pra mim Eu acho que Foi Vamos dizer assim Inspirado nessas armaduras Esse novo pet Bom galera Era isso Explicando tudo pra vocês Se vocês Teve alguma dúvida Comenta aqui embaixo Tá Que eu vou ajudar vocês Também Tá bom Muito obrigado a você Que assistiu até o final Se inscreva no canal Ativa o sininho E é isso Beijão Até mais Tchau 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 E assim ficou pronto.